Música Fala galera, é Washington, o canal Conversa Livre Hoje nós vamos numa missão externa Vamos tentar falar com o Guilherme Boulos O candidato do PSOL Que vem crescendo nas pesquisas eleitorais A candidatura da Prefeitura de São Paulo Vamos na missão Música Nossa, a vota do Guilherme Boulos Tem várias Primeiramente A questão da creche Tem que zerar a fila na creche Porque hoje uma das necessidades das mulheres É colocar as crianças Na educação infantil Então zerar a fila da creche É um compromisso também da bancada feminista Zerar a fila na creche Mas com a expansão das vagas Através da administração direta Sem ser pelas escolas convenhadas A outra coisa é Nós precisamos de médicos ginecologistas Em todas as UBS E hospitais Para fazer para Natal Para fazer prévio Porque muita reclamação Que não tem ginecologistas Nem nos postos de saúde E nem nos hospitais Então o Guilherme tem um compromisso De fazer concurso público Para médicos direcionados Principalmente para a periferia de São Paulo Além disso Um compromisso de fortalecer Os centros de acolhimento As mulheres vítimas de violência Então hoje também Porque hoje está tudo sucateado Então assim Retomar o fortalecimento De serviços públicos E nós em particular Temos o projeto também De a gente ter Dentro das escolas Educação sexual E educação para igualdade de gênero Dentro das escolas Para ter meninas empoderadas E meninos não machistas Entendi A gente vive em uma sociedade Muito machista A violência contra a mulher É muito evidente Talvez a bancada feminista Que vai trabalhar Junto com o Boulos Na prefeitura de São Paulo Para tentar diminuir Esses índices de violência Além do que você acabou de abordar Que as mulheres vão ter auxílio Como é que vai funcionar Esse auxílio Porque geralmente a mulher Quando é agredida pelo homem Ela não tem auxílio Não só do Estado Mas também da prefeitura Para recomeçar Como é que vai funcionar isso? Como é que a bancada feminista Vai trabalhar isso? No programa do Boulos A bancada feminista também Apoiamos isso Mas no programa do Boulos Ele conta com alguns dispositivos Que ajudam essa questão Por exemplo A questão da moradia popular Ela sempre vai vir acompanhada De uma garantia De que a moradia Vai estar registrada No nome da mulher O que isso ajuda? Quando a mulher sofre Uma violência doméstica Uma violência dentro de casa Ela não tem como Ir para outro lugar Porque a gente tem Poucos dispositivos De receber as mulheres Então isso também está na proposta Que é aumentar as casas De acolhimento para mulheres Em situação de violência Mas também garantir Que a mulher tenha A moradia no nome dela Para que se ela sofrer Uma violência dentro de casa Ela possa ser a pessoa Que fique na sua casa Entendi Isso é uma proposta Da moradia popular Além de Na proposta de renda solidária No programa do Guilherme Boulos A gente também tem A garantia De que essa renda Vai ser direcionada Para a mulher Para que ela possa Ter a renda E não precise Perdurar Uma violência dentro de casa Por causa de uma renda Por causa do dinheiro Que ela vai receber Por conta do próprio agressor dela Então isso também é muito importante Isso está no programa Do Guilherme Boulos E nós da bancada feminista Apoiamos A gente sabe também Que os índices de violência Contra a mulher Nas periferias É muito alto Talvez esse projeto Que vocês estejam propondo Possa dar justamente Esse auxílio Porque às vezes a mulher Não consegue voltar para casa Ou porque o marido É muito violento Ou porque ele fugiu A polícia não conseguiu pegar ele E também A impunidade também A justiça Parece que não consegue De uma certa forma Favorecer a mulher Nesse sentido E afastar O suposto agressor Dela Para ela poder Retornar A sua vida normal Para ela poder Continuar A sua vida E esse processo De vocês Vai dar Esse auxílio Isso, com certeza Dar as ferramentas Para a mulher Para que ela consiga também Ter a sua vida Independente Da vida Do homem Que pode ser Ser possível agressor Ou não Mas que ela possa Ter seus acionamentos Para que ela possa Continuar a sua vida Mesmo Após uma separação Após um Evitar O afastamento Da pessoa Que pode ser Quem provia Para ela Meninas Obrigado Faço esporte Que o projeto De vocês Tenham sucesso Que vocês possam Ajudar muitas mulheres Obrigada Obrigado A Daniela Ela é professora Ela tem uma denúncia Muito importante Para fazer O governo de São Paulo Que vem aí Com o Bruno Covas Está impedindo aí O acesso A convocação Dos professores Concursados Que fizeram tudo direitinho Que participaram De todo O processo De concurso O Bruno Covas Está tentando evitar Porque esses professores Possam assumir As suas funções A Daniela Que está para fazer Uma denúncia Ela é professora Está representando Os professores Que denúncia Que é essa Daniela Como é que funciona O que é isso Obrigada pela oportunidade Eu estou representando O concurso de IP Professoras de Educação Infantil Foram 28.705 Aprovados Do concurso Chamaram 4.601 Até agora Passamos o ano inteiro E não foi cumprida Uma promessa Do secretário De educação De criarem cargos Para as vagas Das novas unidades No entanto Nós Temos um documento Da SME Um ofício Que foi encaminhado Para o vereador Toninho Véscoli Onde ele tinha solicitado A quantidade de cargos De todas as categorias Da educação Para a nossa De PEI Foram 754 Informadas Para ele A informação Veio Com a expressão Vagas Nos módulos E agora Eles querem dizer Que vaga nos módulos Não são cargos vagos Que se forem convocar Serão apenas 325 Estão escondendo cargos O Bruno Covas Está extinguindo Mais de 500 Módulos De ATE Ou seja Está extinguindo Mais de 500 Cargos De ATE Módulos São cargos Não adianta Vim com uma Expressão diferente Para concluir Então Vaga nos módulos 754 Documentos Do Toninho Véscoli São cargos Sim Nós já levantamos Aposentadoria Desde a data Do documento Que é do dia 28 De agosto Chegamos em Mais de 850 Cargos vagos Nós lutamos Por essa quantidade De autorização Já imediatamente O Bruno Covas Contratou em agosto Muitos professores ATE Para ocupar Cargos vagos E vagas livres Sem concurso Sem concurso E houve uma prioridade De quem passou No concurso Se inscrever Nesses contratos Então a maioria Que está ocupando Esses cargos vagos E as vagas livres São os próprios Aprovados do concurso A prioridade Da Constituição Federal Diz que é dos concursados E não contratados O secretário de educação Está dizendo Que depois das eleições Vai voltar a contratar Ele só sossegue Enquanto eles ocuparem Todos os cargos Vagos E as vagas livres O contratado Fica um ano No cargo E aí vem a caducidade Porque vai ser Vai coincidir Com o período Da suspensão Dos concursos Que está valendo E aí quando acabar Os contratos Acaba a validade Do concurso Caduca Então ele está Manipulando Para não convocar Os concursados Nós levantamos 1.381 vagas No diário oficial Que foram disponibilizadas Para o processo De remoção Essas são as vagas livres Cargos Mais de 850 Só para as novas unidades Os 12 CELs Que ele anuncia Na televisão Que ele faz propaganda São 833 vagas Os 850 cargos Cobrem as novas unidades Perfeitamente E ele quer fazer isso Pela metade Quer cortar Mais da metade Ele não quer chamar Quer contratar Veja que o Dória No estado Não contratou ninguém E vai retornar Já retornou as aulas Para o ensino médio E aos pouquinhos Quando eles forem Retornando para as outras séries Em forma de rodízio E vão poucos professores Poucos alunos Então não tinha necessidade Nunca de contratar É desculpa furada Para ferir a Constituição E não convocar Os aprovados No concurso A gente quer Que ele convoque já E não pode ser Inferior a 850 A autorização E de uma vez só Nada de parcelar Ah, o secretário Por que você Falou na quinta-feira Passada Numa reunião Com a rede parceira Que o concurso Vai cadutar No final desse ano E no ano que vem Vocês vão abrir outro O concurso está suspenso Meu Tem a lei aí De março De abril Perdão Que suspende todos os prazos Dos concursos Durante a pandemia Aqui de São Paulo Então você não pode Falar o que não Corresponde com a verdade Está de brincadeira Esse secretário Vamos ajudar os professores Eles passaram no concurso Fizeram tudo certinho Fizeram prova Foram aprovados Estudamos Passamos Tem cargo vago E temos que ser chamados E querem assumir As suas funções Querem assumir as suas funções Obrigado Daniela Valeu Muito obrigada Eu estou aqui ó Com o Boulos O Boulos acabou de chegar aqui Primeiro lugar Agradecer Todas A todos Que estão Aqui com a gente Que vieram fazer Essa recepção Essa agitação Aqui na Freguesia do O Agradecer Em particular As pessoas Que Construíram Essa agenda Aqui Porque isso Faz parte Da nossa Caravana Participativa Em que o itinerário Que eu estou passando Nessa semana Na reta final Da campanha Foi definida Nas nossas Redes sociais Então a gente Abriu lá Um dia Em cada região E abriu Para que as pessoas Pudessem escolher Quais os bairros Da região A gente ia passar Essa forma Nossa De fazer campanha Diz muito Também Sobre a forma Que a gente Quer governar São Paulo Nós não queremos Participação Só na hora Da campanha Nós queremos Participação Na hora Do governo Eu quero Voltar aqui Na Freguesia do O No começo Do ano Que vem Como prefeito De São Paulo Para a gente Definir juntos Quais são as prioridades Para essa região São mais de 240 mil Habitantes Na Freguesia É um dos bairros Mais populosos Aqui da zona norte Então A prioridade De cada bairro Não pode ser definida Só por um prefeito Uma vice-prefeita Por mais intencionados Que sejam Não pode ser definido Só por um secretariado Lá dentro do seu gabinete No centro da cidade A prioridade De cada bairro Para onde vai vir O orçamento Da subprefeitura Tem que ser definida Escutando as pessoas Que vivem os problemas O nome disso É orçamento participativo O nome disso É descentralização Do poder O nome disso É fazer as subprefeituras Deixarem de funcionar Como cabide De emprego De vereador Que troca voto Na câmara Para fazer clientelismo Na subprefeitura E passarem A funcionar De forma transparente Como espaço De participação Da população É isso que eu E Erundina Queremos fazer E nós não queremos E não vamos Governar Fechados Do nosso gabinete Nós vamos governar Andando pela cidade O governo itinerante Vai passar pelas subprefeituras O governo itinerante Vai passar pelas praças Vai passar pelos espaços públicos De cada região Vai fiscalizar As ações Da prefeitura Em cada região É isso que a gente Quer fazer E esse é o maior diferencial A justiça eleitoral Determinou Não só que ele tire do ar Mas nós vamos ter hoje No programa dele Um minuto de direito De resposta Mentira Mentira Fake news Tem perda curta Se a justiça eleitoral Faz o seu trabalho É isso que acontece Nesse caso fez Sabe o que a nossa equipe Vai fazer? Uma das mentiras Que ele falou Uma foi sobre O MTST Que invade residências Que cobra aluguel Essas fake news Que tem gente Até já condenada Na justiça Por levar isso adiante Mas outra E essa eu achei Até mais sórdida Foi sobre Aquela senhora A Cleide Operadora de caixa Sabe o que ele disse Da Cleide? A Cleide A gente acabou Tendo um contato Tinha uma pessoa em comum E eu fui visitar a Cleide Faz umas duas semanas Recebi até uma camisa Muito bonita Do marido dela Que é um artesão E aí o Russomano Usou a foto Da minha visita Para a Cleide E disse que a Cleide Estava contratada Pela nossa campanha Ao nível de baixaria O cara já humilhou ela Uma vez E depois inventou mentiras Sabe o que nós vamos fazer Com o nosso um minuto? Nós vamos dar para a Cleide Responder para o Russomano Hoje na panela do dia É ela Ela vai aparecendo Eu não vou nem aparecer No um minuto É ela que vai aparecer Respondendo e dizendo Quem é o Celso Russomano A prefeitura O PSDB Nessa campanha Para a prefeitura Não tem um candidato só Tem gente que não gosta Quando eu digo isso Mas eu vou dizer Não tem um candidato só Tem dois Porque tem um candidato Oficial Do PSDB Que é o seu Bruno Covas E tem O candidato Plano B Do PSDB O candidato Do Dória É o Bruno E o candidato Do Alckmin É quem? É o Márcio França Que foi vice dele A vida inteira Que apoiou o Dória Em 2016 É importante que a gente diga Depois por alguma razão Que eu sei lá É o que aconteceu Brigou com o Dória Vai saber que não deu certo A divisão ali das coisas Né? Brigou com o Dória Aí Disse que era de esquerda Eu falei Que bom Todo mundo é bem vivo Da esquerda A esquerda é acolhedora Que bom que o Márcio França Virou de esquerda Depois dessa trajetória Aí a gente tá achando isso De repente Não passa nem o ano A gente vê ele correndo Atrás do Bolsonaro Pra tentar apoio Do Bolsonaro Lá em São Vicente Aí a gente fala Como é que é isso? Aí o Bolsonaro Deu um pé nele E resolveu apoiar o Russomano Ele ficou sentido E começou a dizer Que era de esquerda de novo Então Me perguntaram hoje Do Márcio França Na sabatina Mais cedo Que eu tava do Al A única coisa que eu disse Olha Eu não tenho nada contra O Márcio França Ele ficou o dia inteiro Me atacando Na entrevista que ele deu E nas redes dele Eu não tenho nada contra Não acho que é uma má pessoa O problema é que ele precisa ter lado Na vida e na política A gente precisa ter lado A gente não pode enganar Com as pessoas E ser biruta de aeroporto E por uma hora Pra um lado Depois o vento leva pra outro Vai pra outro Precisa ter lado Porque se não o eleitor Compra gato por lebre Nós temos lado O nosso lado Na cidade de São Paulo E essa é a minha trajetória É a trajetória verundina É a trajetória do PSOL Do PCB Da UP O nosso lado É inverter prioridade É tirar o dinheiro público Dos esquemas E fazer com que ele vire Cresce Saúde na ponta Contratação de médico Valorização de professor E de professora Com que ele vire cultura Esse é o nosso lado E é isso que nós vamos fazer Na prefeitura de São Paulo Mas olha gente Eu falei já Já demais aqui É O que eu queria na verdade No fundo É agradecer de coração A cada uma A cada um de vocês Que construíram essa agenda Que estão aqui Pra gente fazer panfletagem Porque esse é o espírito Da nossa campanha Viu Aqui A nossa vitória em São Paulo É a derrota do bolsonarismo No país É a vitória da democracia No país É a derrota desse projeto Atrasado do Dória Também aqui Por isso Nós estamos crescendo Apesar Contra todas as expectativas deles A gente está crescendo Não para de crescer Toda pesquisa A gente cresce Porque tem militância Gente que acredita Com o olho brilhando Por isso que eu vim aqui hoje Além de participar um pouquinho Com vocês aqui Da panfletagem Que a gente vai fazer É agradecer de coração A cada um Que está virando voto A primeira coisa que eu ouvi Quando cheguei aqui é Eu já virei Voto na minha família Eu já virei Voto na minha rua Eu já virei Voto no meu trabalho Hoje eu recebi Uma mensagem De gente Dizendo De uma De uma jovem Recebi isso pelo Twitter De uma jovem Dizendo Eu Trabalhei Uma semana E hoje consegui Virar o voto Do meu pai Então já foi mais um E a gente vai indo Voto a voto Nesse espírito da virada Nesse clima Contagiante Que está sendo A nossa campanha Nós vamos virar O jogo Nós vamos chegar No segundo turno Dia 15 de novembro Nós vamos ganhar Essa eleição E devolver a prefeitura De São Paulo Para o povo E não posso deixar de dizer O Bolos O Bolos agora está saindo Aqui Está vendo Ele está aqui De corpo a corpo Com algumas pessoas Apesar dele já ter feito O discurso dele A gente Conversou com alguns Candidatos a vereador E é muito A gente vê que as pessoas Estão muito engajadas Na campanha dele Tem também Alguns Alguns Ouvos de imprensa Aqui também Todo mundo acompanhando O dia a dia Da campanha De bolos Nessa última semana De campanha No corpo a corpo Com os eleitores Na rua E também Nas redes sociais Um abraço Canal Conversa Livre Se você gostou dos vídeos Curte, compartilha Ative o sininho Das notificações Tá bom Para que esse vídeo Possa chegar A mais pessoa E o nosso canal Ganhar relevância A nossa página É no facebook Facebook.com Barra canal Conversa Livre Fechado? Tamo junto Bom Conseguimos gravar Um discurso Do Bolos Infelizmente Por causa Da correria Dos compromissos Com ele Infelizmente Ele não pôde Responder Nenhuma pergunta Nossa Mas a gente tentou O importante É que tá aí O vídeo gravado Com o discurso dele Bolos, valeu Boa sorte Obrigado Um abraço Um abraço Galera Tamo junto Praticando